Abre, abre pra ver, abre pra ver. Eu quero ver, eu quero ver. Abre, isso. Olha, ajuda ele aí, ajuda ele aí, ajuda ele aí, gente. Caraca, que lindo. Bora. Você pelo Brasil, vou comer. Abre, abre, abre pra ele. Abre. Gente, tá engajada. Já não. Olha, olha. Gente, é meio, cara. Olha. Olha, legal. Aí, gostou? Aí, meu. Olha, olha. Caraca, que maneiro. Olha, olha. Tira foto. Tira foto que ele falou. Que sorte, que sorte. Sorte, meião. Sorte. Eita, que sorte bonitão. Olha, que cães. E o meião, meião. Tem meia e tudo, não tem? Caraca, rapaz. Ai, que charla. Tá assustando a criança, meu Deus. Ai, que charla linda, acabou. Sorte aquele vestido rosto dela lindo pra bodar na frente. Cara, vovó. Vem. Olha, olha, olha. Lulu. Lulu. Lili. Vovó, tem. Segura aqui que a vovó tem um presente. Cadê a meia? Cadê a meia? Cadê a meia dele? Cadê a meia? Cadê a meia? Cadê a meia, meia, ó. Vai tirar? Tem outro presente, tem outro presente. Aqui, outro. Outro presente. Ih, quero ver. Deixa a meia levantar a frente. Eu quero ver. Aquele ali é de Lulu, aquele lá, lá, lá. Pega ela. Ih, caiu. Comprei pra Lulu. Dá, amor de Deus. Tu pensei. Aí dá, Lulu. É, dá, Lulu. É, dá, Lulu. É, Lulu. Olha, olha que legal. Você dá, Lulu. Bernardo, não dá, Lulu. Dá, Lulu. Dá, Lulu, dá, Lulu. Não dá, Lulu. Não dá, Lulu. É o primeiro experimento. Aí tem que amarrar, Tati, amarrar um barbantinho pra ela puxar. Pra ela puxar, né? É bem, tão bem. A roupa também. Você vai trabalhar de cola? Tá. É, eu vou fazer lixão. Lixão, gente. A gente vai lixão, El. Ah, mulher. Ih, fichando com essa sacuça, já tinha aparecido aqui já.